Eu gostaria de partir agora para os projetos do Executivo. Primeira votação. Projeto e lei de número 003, barra 2017. Dispõe sobre a execução de obras que interfirem no pavimento dos logradores e vias públicas e das outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto e lei de número 031, barra 2017. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal das Casas de Apoio de Tumbiara e das outras providências. Projeto e lei de número 021, barra 2017. 031, barra 2017. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de emenda à lei orgânica de número 18, barra 2017. Altera o parágrafo 6º do artigo 36 da lei orgânica municipal. Projeto de emenda à lei orgânica número 18, barra 2017. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Haja visto que nada tenho a declarar. Declaro encerrada a presente sessão. Definição de emenda à lei orgânica é o seu propão. Legenda por Sônia Ruberti